Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Ferotti aqui direto dos Estados Unidos. Continuamos aqui em quarentena, comércio ainda fechado, vários estabelecimentos, de um modo geral, serviços não essenciais, ainda em formato de isolamento social. Os Estados Unidos estão começando a voltar gradativamente, alguns condados, por exemplo, Orlando, no central Flórida, região de Jacksonville, entre outras, estão começando gradativamente a entrar na fase 1, conforme o plano do presidente Donald Trump, de reabertura da economia dos Estados Unidos. O sul da Flórida, onde tem mais de 60% dos casos de coronavírus aqui no estado, ainda não abriu, principalmente os três condados localizados aqui no extremo sul da Flórida. Quando a gente falar da economia americana, nós temos que relatar os dados do índice de desemprego que estão, que atingiu, né, o nível histórico, um dos piores níveis de índice de desemprego do mês de abril da história dos Estados Unidos, desde que o índice começou a ser apurado de forma mais aprofundada. Ele atingiu 14,7% de índice de desemprego. Nos Estados Unidos já perderam, formalmente, 21 milhões e 200 mil vagas. Em março, houve a diminuição de 700 mil vagas, os Estados Unidos que vinham com 3,5% de índice de desemprego. Depois, em março, chegou a 4,4%, com a perca de 700 mil vagas. E agora, nesse mês de abril, com os dados já apurados, apresentando aquilo que era previsto, chegou a 14,7%. Vale lembrar que o mercado esperava um índice ainda maior, de 16% de índice de desemprego. Na verdade, apurou-se 14,7%. É curioso, né? É um dos piores índices, mesmo assim, há de se comemorar que não foi tão pior quanto o mercado ainda esperava. Temos que continuar acompanhando, haja visto que o número de pedidos de seguro-desemprego já ultrapassou a barreira dos 30 milhões de desempregados aqui nos Estados Unidos. Pedidos de seguro-desemprego é diferente do índice de desemprego, tá? São indicadores diferentes. É lógico que, quanto maior o número de pedido de seguro-desemprego, consequentemente, o índice de desemprego tende a aumentar. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima abençoada semana. Até a próxima coluna e, como você pediu, vamos em frente!